Atenção, Bauru e região, para as novidades que a Kiveste preparou para você. Você que é lojista, revendedor ou até mesmo você que quer aumentar a sua renda, venha conhecer a coleção Outono Inverno 2016. Uma grande variedade em calças em lã, também em corto. Tem as blusas em viscolaicra, em tricô. Uma vasta modelagem para a estação mais fria do ano e tem mais novidades. Agora você encontra uma linha completa em cuecas boxer e também as camisolas em malha. E a Kátia está aqui comigo. Tudo bem, Kátia? Tudo bem, Andréia. Vamos falar então dessa novidade aqui, as cuecas. Isso, isso mesmo. Cueca boxer, uma peça R$ 8,90 e a partir de 10 peças R$ 7,90 no preço de atacado. Camisolas? Camisolinhas a partir de R$ 9,95 no preço de atacado. E o tricô? E o tricô também a partir de R$ 29,95 no preço de atacado, Andréia. E para parcelar em até seis vezes? Isso, a gente parcela tudo até em seis vezes as suas compras. E onde fica a Kiveste? A Kiveste fica na rua Miguel Buzo, 337, ao lado da Praça da Bíblia, no finalzinho do viaduto da 13. E o telefone? 3234-7334. Que veste o novo conceito de moda para você?